Dizem que a mulher é o sexo frágil Mas que mentira absurda Eu que faço parte da rotina de uma delas Sei que a força está com elas Vejam como é forte a que eu conheço Sua sapiência não tem preço Satisfaz meu ego se fingindo submissa Mas no fundo me enfeitiça Quando eu chego em casa a noitinha Quero uma mulher só minha Mas pra quem deu luz não tem mais jeito Porque um filho quer seu peito O outro já reclama sua mão E o outro quer o amor que ela tiver Quatro homens dependentes e carentes Da força da mulher Mulher, mulher Do barro de que você foi gerada Me veio inspiração Pra decantar você nessa canção Música 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 Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Nasce um dia lindo pra viajar Frutas, queijo e um beijo pela manhã Clara, luz, a paz me faz voar Tudo em cima e dentro, sigo feliz Vejo o sol que sai de trás do mar Lindo, lindo, sempre a iluminar Ah, sempre assim, natural Naturalmente Alto astral Delo pro Nova Ferrari Ali Derek Acorda ligeira e vem olhar que lindo Sobre o morro o sol se debruçar Leite novo, espuma dessa madrugada Passarada vem te despertar Tantos pés descalços posso ver meninos a correr na direção do dia Banho de açude alegre e lava o corpo Fruta fresca é pra te alimentar Acorda ligeira e vem ver que bonito Pelo pasto solta a vacaria Na barra da serra da avião canteiro Vem primeiro o vento costurar Menina do anel de lua e estrela Raios de sol no céu da cidade Brilho da lua, noite é bem tarde Penso em você, fico com saudade Manhã chegando, luzes morrendo Nesse espelho que é nossa cidade Quem é você? Qual o seu nome? Conta pra mim Diz como eu te encontro Mas deixa o destino Deixa o acaso Quem sabe eu te encontro De noite no baixo Brilho da lua Brilho da lua, noite é bem tarde E que abre o profundo grotão Água que faz inocente Viacho e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade Ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem das pedras No véu das cascadas Como de travão E depois dormem tranquilas No reino dos lagos No reino dos lagos Minha alma de sonhar De andar perdida Meus olhos andam cegos De te ver Não é sequer a razão Do meu viver Pois que tu és Já toda a minha vida Não vejo nada assim Enlouquecida Passo no mundo Meu amor A ler O misterioso livro Do teu ser A mesma história Tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil Tudo passa Quando me dizem Quando me dizem Tudo na graça Duma boca divina Fala em mim Fala em mim E olha os postos em ti Digo de rastros Podem voar rumo Morre astros Que tu és como um Deus Princípio e fim Ah, podem voar rumo Morre astros Que tu és como um Deus Princípio e fim Sabe, você tem um jeito todo especial Quando diz Te amo Fica com o ar de quem amou E foi a primeira vez Você foi o melhor dos sonhos O melhor do meu passado Sabe, amor Eu vou querer você Sempre Do meu lado Sabe, você tem alguma coisa Que me faz sentir Eterno Tem esse calor Que me aquece E me protege Do inferno Você é como Vinho antigo Tem um sabor Tão diferente Sabe, amor O que importa É o que a gente Sente Onde é que foi parar aquela menina Que me cantava quase toda noite Jogando ao vento palavras Olhares, sorrisos e pernas Telefonemos Telefonemos de duplo sentido Que me deixaram de calo no ouvido E aquele cheiro assim de respirar Afim de me afogar De paixão e desejo Isso é impossível pra não dar bandeira Até pensei que não era comigo Mas você foi mais e mais Te chegando e apertando o cerco Usando todas as armas Que sabe usar uma mulher Quando quer Pois então vem Completa agora o teu feitiço Vem Não faz essa cara de quem Não tem nada com isso Vem Para com esse papo de o que é que eu fiz Faça o que quiser Eu me entrego Mas me faça feliz Faça o que quiser Eu me rendo Mas me faça No luar No luar não há mais nada a dizer A não ser Que a gente precisa ver No luar No luar No luar não há mais nada a dizer A não ser A não ser A não ser Que a gente precisa ver No luar O que a gente precisa ver No luar Diz um livro popular Uma vez que existe Só para ser visto Se a gente não ver Não há Se a noite inventar Existe Então A luz do vento No luar Por tantas vezes Eu a ter metido Só por meu corpo Que nisso Que a gente precisa ver Que a gente precisa ver Sempre assim Cai o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sombra em mim Essa fruta sombra o meu paladar Nunca mais Quero ver você, meu Deus Sem me entender em mim Eu preciso me falar Sou das canções Antes de mim e de você Tem essa voz Antes de perguntar Por que lembre de nós Ouça no rádio Essa canção que é de amor Maior que eu Ou que você eu sou de quem Ouve um cantor Na solidão e abre o peito E diz é mesmo assim Quem sabe alguém, amor Sem essa chama na garganta Possa te acompanhar Enquanto eu vivo e sigo como coração A alegria de cantar Ai, abri coração Sem me fazer feliz Ai, abri coração Sem me fazer feliz Ai, abri coração Estou sozinho Estou sozinho Não consigo encontrar Nem consigo encontrar Energique, situação sentimental Estou sozinho Só o sonho, vivo na memória Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino eu sou é homem, menino eu sou é homem Como sou? Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino eu sou é homem, menino eu sou é homem Quando eu estava pra nascer, difícil quando eu via Eu ouvia a mãe dizer, ai meu Deus, eu queria Que esse cabra fosse homem, cabra macho pra danar Ah, tua mãe é que sou eu, tua mãe é que sou eu Sou homem com H e como sou A flor do desejo e do maracujá Eu também quero beijar Haja fogo, haja guerra, haja guerra que há Eu também quero beijar Do farol da barra ao jardim de alá Eu também quero beijar Da pele morina daquela colar Beijo a flor, mas a flor que eu desejo eu não posso beijar Aí, amor, haja fogo, haja guerra, haja guerra que há Teu cheiro Minhas ambições são dez Dez corações de uma vez Pra eu poder me apaixonar Dez vezes a cada dia Setenta a cada semana Trezentas a cada mês Minhas ambições são dez Dez corações de uma vez Dez corações de uma vez Pra eu poder me apaixonar Dez vezes a cada dia Setenta a cada semana Trezentas a cada mês Sem você a vida pode parecer Um porto além de mim Coração sangrando Coração sangrando Caminhos de sol No fim Nada resta mais O fruto que se tem É o bastante pra querer Um minuto além do que eu posso andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partido e tão forte assim O amor fez parte de tudo o que nos guiou Na inocência cega No risco das palavras e até No risco da palavra É aquela que fere Que vira mais tranquila Com a fome do pouco Com pedaços da vida Com a dura semente Que se prende no fogo De toda a multidão Acho bem mais do que pedras na mão Dos que vivem calados Pendurados no tempo Esquecendo os momentos Na fundura do poço Na garganta do poço Na voz de um cantador Música Música Me cansei de lero lero Me dá licença Como vai? Tudo bem Apesar com tudo Todavia Mas porém As horas vão rolar Não vou chorar Se por acaso Morrer Do coração Música 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 Música